O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus. Os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse Os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Se não, vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque se não, o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz, o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus ressoe em nossos corações e nos ajude a viver a nossa fé. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos e irmãs que vieram de longe e de perto para louvar, agradecer, bem dizer a Nossa Senhora de Nazaré. Uma das maiores belezas do nosso estado do Pará são os Romeiros e Romeiras de Nossa Senhora de Nazaré. Por isso, meu irmão, minha irmã, sinta-se acolhido e acolhida, sinta-se em casa. Nossa Mãe Maria de Nazaré está muito feliz com a sua presença aqui. E ela vai ajudar a você a configurar não só o seu coração, mas toda a sua vida ao coração manso e humilde de nosso Senhor Jesus Cristo, seu filho, nosso irmão, nosso amigo. E a você, meu irmão, minha irmã, que sempre reza conosco através da Rede Nazaré de televisão e também através da nossa rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do portal basilicadenazaré.com.br ou mesmo você pode instalar aí no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. Também um bom dia especial a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha através da Rede Mundial de Computadores. E aqui mando um abraço especial ao grande amigo e irmão diácono Cosme Valuche e sua esposa Neia. O Cosme é diácono permanente da Arquidiocese do Rio de Janeiro e ele sempre acompanha as transmissões da Santa Missa geradas diretamente aqui da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Também um abraço especial a nossa querida Isaura, a sua mãe Otila, a Valery, o Gustavo, família paraense que mora há muitos e muitos anos lá no Rio de Janeiro, mas sempre reza conosco através da Rede Mundial de Computadores. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Receba o nosso abraço fraterno, a nossa saudação amiga e por fim uma saudação toda especial a você, meu irmão, minha irmã, que se encontra enfermo, convalescendo em sua casa ou mesmo nos hospitais. Conte sempre com as nossas orações e que Nossa Senhora de Nazaré, nossa mãe, nossa rainha, nossa padroeira, interceda junto a seu filho Jesus, o médico dos médicos, para que ele te ajude a recuperar o mais rápido possível a sua saúde física e espiritual. Conte sempre com as nossas orações, meus irmãos e irmãs, porque através das nossas orações, o nosso pensamento vai até Deus e a sua misericórdia chegará até a cada um de nós. Irmãos e irmãs, no século IV, houve um grande filósofo, né, chamado Diógenes. Ele viveu em Atenas, na Grécia, no século IV, antes da nossa era cristã. Diógenes, ele era considerado um filósofo doido, louco, por causa dos seus pensamentos, das suas atitudes exóticas. Mas Diógenes não tinha nada de doido e nada de louco, pelo contrário. Um belo dia, o Diógenes pegou uma lamparina, acendeu e saiu ao meio-dia, o sol bem quente e foi andar no centro da cidade. Então, algumas pessoas perguntaram a ele, Diógenes, o que você está procurando? E ele respondeu, estou procurando um amigo. Nós também, meus irmãos e irmãs, no dia do nosso batismo, nós recebemos, não uma lamparina, mas uma vela acesa. E esta vela acesa é Cristo Jesus, luz do mundo. Cristo Jesus, que ilumina o nosso caminho, que ilumina a nossa vida, que ilumina todo o nosso ser, para que nós possamos aprender a discernir o que é certo do que é errado, o bem do mal. Hoje, primeira sexta-feira do mês de setembro, dia em que nós fazemos memória ao sagrado coração de Jesus, Jesus, a grande pergunta é, será que o meu coração, a minha vida, todo o meu ser, está pautada naquilo que nos ensina o apostolado da oração, a humildade, a simplicidade e a pureza de coração? Será que hoje, sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, dia em que nós somos convidados a mudarmos de vida, a fazer uma revisão de vida, uma revisão de comportamentos? Ou seja, é um dia que nós somos convidados a nos converter, a transformar a nossa vida, mas transformar a nossa vida, a vida de pecador para uma vida santa. E é isto que a liturgia da palavra convida a cada um de nós a meditar nesse dia de hoje. A liturgia da palavra convida a cada um de nós a nos converter, a mudar completamente a nossa vida, sermos homens e mulheres, novos e novas para o reino de Deus. No texto do Santo Evangelho hoje, Jesus, ele está discutindo com os fariseus, os mestres da lei, os observantes da lei mosaica, mas eram pessoas que se preocupavam com o exterior, não com o interior. Nós podemos resumir o Evangelho de hoje, numa frase que todos vocês conhecem muito bem, Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Jesus está chamando a atenção dos mestres da lei e dos fariseus, justamente por causa disso, por causa desta preocupação excessiva com a sua exterioridade. Jesus começa falando sobre a importância do jejum, e aqui nós lembramos da quarta-feira de cinzas, onde nós somos convidados a observar as três práticas cristãs, o jejum, a oração e a esmola. A esmola é quando eu sou convidado a observar o meu amor para com o meu próximo. A oração, eu sou convidado a observar o meu amor para com Deus. E o jejum, eu sou convidado a observar o meu amor para comigo mesmo. Portanto, Jesus, ele está chamando a atenção dos fariseus e mestres da lei, porque Jesus é o noivo e a humanidade é a noiva. Jesus, naquele momento, se encontra no meio deles. Então, não haveria motivo para a tristeza, mas, pelo contrário, para a alegria. Jesus também está no meio de nós, através da Eucaristia. Por isso que, quando o Padre levanta a hóstia, antes da comunhão, ele vai dizer, felizes os convidados e convidadas para a ceia do Senhor. Felizes. Nós devemos receber a Eucaristia com muita alegria, com a alegria do corpo, da alma, do espírito. Ou seja, todo o nosso ser deve estar radiante de alegria. E não ficarmos tristes. Pelo contrário, temos que irradiar esse sorriso, este sorriso de Deus, que deve estar estampado em cada um de nós. encontramos tantas pessoas que, ao sair da missa, saem pior do que entraram. E não é assim, meu irmão, minha irmã. Nós devemos sair da missa com um sorriso renovado, com uma confiança renovada, com a fé renovada. Jesus vai fazer a comparação do ser humano, citando a veste e os odres. Os odres é os barris que nós utilizamos nos dias de hoje. Nós devemos ser pessoas que devemos revestir-nos de Cristo Jesus. Cristo Jesus é esta veste nova, é esta veste que nós recebemos no dia do nosso batismo. Mas, com o tempo, nós sabemos que toda veste, ela vai sujando com o uso. A nossa vida também, meu irmão. A veste que nós recebemos no batismo, a graça de Deus também, ela vai manchando por causa do pecado. Por isso que existe o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação, para que nós possamos limpar esta veste. e a graça de Deus poder voltar a brilhar em nossa vida. Por isso, você que está há tanto tempo, afastado da confissão, afastado da reconciliação com Deus, aproveite o dia de hoje, primeira sexta-feira do mês, faça a sua reconciliação. Receba novamente esta veste nova, mas não uma veste toda remendada, uma veste feia. A veste remendada, a veste feia, é aquela veste do pecado. E Deus não quer ver você vestido assim. Pelo contrário, Ele quer ver você vestido com a sua graça, com uma veste nova, uma veste perfeita, limpa e bem passada. Os odres velhos, meus irmãos e irmãs, o qual Jesus está se referindo aqui, são os costumes e a maneira de ser dos judeus, mas uma maneira de ser arcaica. Pessoas que estão presas ao seu passado, pessoas que não aceitam o novo. Encontramos tantos irmãos e irmãs, que por causa do ressentimento, por causa da mágoa, por causa do orgulho, por causa do pecado na sua vida, Ele não aceita renovar. Ele quer ficar agarrado ao passado. E nós sabemos que quem vive de passado, é museu. E nós não podemos ser museus. Pelo contrário, nós devemos viver bem o presente, com esperança de um futuro melhor. Primeira sexta-feira do mês, portanto, é o dia de nós tirarmos do nosso coração, toda mágoa, todo ressentimento, todo orgulho, e sermos pessoas livres. Pessoas realmente que vão transparecer a pessoa de Cristo Jesus. Esse Jesus que está tão perto de nós. Veja a primeira leitura de hoje, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer, o Deus invisível, o Deus inatingível, Ele se torna visível e acessível, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos Cristo Jesus agora há pouco, na sua palavra, e vamos recebê-lo novamente na Eucaristia. Por isso, meu irmão, minha irmã, ao sairmos hoje da Santa Missa, que nós possamos repetir aquilo que nos ensina o apóstolado da oração. Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.